a sombra estou aqui andando sobre as águas na praia do forte na bahia vamos e aqui estamos aqui praia do forte ali o quebra mar fofo está falando um monte a internet xingando eu ali a praia do forte aqui vamos ver aqui uma visão o inédito, o farol, o projeto do tamarim da ponta, a igreja aqui uma paisagem, uma vista geral, piscinas naturais, os coqueiros, mais à frente ali a área do hotel desbocador do rio Tmei Atubi, Guarajuba lá na frente estamos aqui no meio do mar andando sobre as águas detalhe saímos de 7 graus em São Paulo chegamos aqui a 30 graus aproximadamente temperatura para os meus queridos alunos este é o efeito da latitude estamos lá com a massa de ar polar e aqui a massa de ar tropical atlântica atuando o inverno daqui que o pessoal está com frio, é um verão pra gente aí na região sudeste grande abraço pessoal, tchau tchau e aí e aí e aí